Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, gente. Eu estou indo agora para explicar, né? Eu ia visitar o meu soco. Mas, antes de eu sair de casa, acabaram de ligar com o meu marido. Ele estava de volta. Eu e meu marido tinham que entrar às 10 horas da manhã. Eu estou indo de ônibus agora e vou fazer a aplicativa. Para voltar com ele. Eu vou passar um pouquinho de aqui, né? E é isso. Vou voltar um pouco do meu dia para vocês também. Como que vai ser. Tá bom? E é isso. Mas aí eu volto. Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, gente. Eu gravei só indo para o hospital. Acabei não gravando mais nada para vocês, né? Agora já é de tarde. Já está no finalzinho da tarde. Agora são quase 5 horas da tarde, tá? Cheguei do hospital. Dei um banho no meu sogro, né? Para tirar a nhaca do hospital. Por mais que a enfermeira falou que ela tinha dado um banho bem bom nele. Eu acabei dando um banho também bem bom nele, né? Escovando a dentadura dele. Porque, gente, já era 22 dias. Entendeu? Como é que fala, meu pai do céu? Agora o que eu estou fazendo? Eu fui na feira correndo com as crianças, gente. Uma caminhada daquela. Porque a feira aqui perto é dia de sexta. E hoje é terça. Tem a feira lá bem na frente. E aí eu fui com as crianças, né? Comprei bastante banana aqui, ó. Vai! Gostar para vocês? Vai! Vai chegar? Vai chegar? Pode. Aí eu levei um pouco lá para ele, né? E aí amassei banana com abacate. Comprei abacate também, ó. Passei ali na quitandinha. E estava o quilo do... Não sei se vai dar para vocês verem. Mas foram quatro, seis abacates. Não grandão, pequeno. E estava dois e pouquinho o quilo. Eu comprei também para fazer vitamina. Tanto para o meu sogro quanto para o meu marido. O José também. Tipo, gostam também, sabe? O meu sogro também. E aí eu comprei para bater. E amassei abacate com banana para ele. Um pouquinho de açúcar. Ele já comeu. Aí agora a Júlia levou um pouquinho de café que tinha aqui. Porque nada melhor como café de casa, né gente? Não tem nada a ver com hospital. Né? Rondô hospital. E aí o que eu estou fazendo agora? Eu tenho um pouco de feijão cozido. Eu bati feijão com arroz. E aí depois eu coloquei... Eu tenho costela que eu cozinhei. E aí eu coloquei caldo da costela. Coloquei os pedaços de costela e desfiei, né? Porque ela estava bem cozidinha. E... Como é que eu falo, meu pai do céu? E quiabo. Eu tinha feito quiabo ontem. E aí eu coloquei os quiabinhos também. Desmanchei porque ele não gosta muito de quiabo. Só que como ele está com anemia, ele tem que comer muita coisa. Pode, pode. E aí o que que eu fiz? Passei no mercado e ele sempre... Eu falava, o que que você quer comer do açougue? Que mercado, gente? Do açougue. Ele falava que ele queria comer peito de boi. Meu Deus. Eu sei o que que é peito de frango. Peito de boi, não. Aí o nosso amigo que trabalha no açougue, ele falou assim, o dia que você quiser comprar, você fala que eu pego. Entendeu? Aí eu fui, passei lá e eu perguntei, moça, eu quero peito de boi. Aí o rapaz me deu. Falou assim, nada mais é do que o cela gaúcha. Entendeu? E aí... Não pode. E aí eu comprei, deixei aqui para eu fazer depois. E aí o que que eu estou fazendo? Eu comprei fígado de galinha também, ó. Tá vendo? Gente, antigamente você pagava 2 reais nesses pacotinhos aqui. Olha o preço. Ó, 8 e 95. Antigamente você comprava 3 reais, você comprava um pacote. 5 reais às vezes você comprava 2, entendeu? E aí eu comprei, tá aqui, porque eu acabei de chegar do açougue e da feira. Aí tá aqui, eu vou temperar um pouco e o outro eu congelo. Entendeu? E aí o que que eu vou fazer? É... Macarrão, né, ó. Tô cozinhando feijão aqui também, ó. Uma panela. Aqui tem praticamente um quilo de feijão. Aqui tem água, tá vendo? Eu vou fazer aqui um pouco de macarrão. E aqui eu comprei aquelas... aquelas... couve ralada, o que que eu vou fazer? Eu vou lavar um pouco, um pouco eu vou colocar no feijão. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou ralar... Oi? Pode. Aí eu vou ralar um pouco de cenoura pra fazer mais um pouquinho de arroz. Eu tenho arroz aqui, mas amanhã eu vou dar uma subidinha pro salão pra lavar de manhã. Entendeu? Se eu tiver alguma coisa tarde eu subo. O irmão dele tá ali com ele. Então a gente vai ficar sempre revezando. Aí o irmão dele falou que vem. A vida dele. Aí a de Campinas também vem. Entendeu? Mas ele não tá muito bem não, viu gente? Sei não. Acho que o hospital queria se livrar dele, sabe? Claro que ele tava comendo bem. Ele comeu bem, né? Na hora do almoço. E o abacate com a banana amassadinha com um pouquinho de açúcar. Ele comeu também. Eu coloquei duas bananas e metade do abacate. Entendeu? Aí agora ele tomou um pouco de café e eu tô ajeitando aqui. Comprei dois pacotinhos também, ó. De mandioquinha. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Já vou descascar tudo agora. Tá? Enquanto eu tô com um tempinho aqui, ó. Vou descascar tudo agora rapidinho. E aí eu vou colocar junto com o fígado. Entendeu? E aí o outro pouquinho eu vou congelar. Entendeu? Porque se você deixar no saco dentro da geladeira, tipo assim, ela estraga muito rápido. Então, se você puder raspar, eu raspo, tá gente? Eu raspo ela igual a cenoura. Bonitinho. E aí lava bonitinho, lógico. Corta em rodelinhas e já coloca no potinho pra congelar. Fica muito fácil, tá? Se eu nunca fiz, experimenta. Porque ela estraga muito rápido, tá? E é isso. E aqui, macarrão. Vou fazer um pouco de macarrão. Não vou fazer muito porque aqui em casa todo mundo já enjoou do macarrão. Entendeu? Então, eu vou fazer só um pouquinho. Tá? E é isso. Eu ainda tenho carne cozida. E é isso. Vou ver aqui o que eu faço rapidinho. Tá bom? Então, é isso. Ah, eu falando que ele não tá muito bem, né gente? Ele saiu pra fumar. Gê, por que que você deu cigarro pra ele? Não sei o que, taraná, taraná. Gente. Como eu falei, meu sogro fuma há muitos anos. Você tem uma ideia. Ele saiu do hospital e ele falava assim. Ê? Ele falava assim. Me dê um cigarrinho? Entendeu? Eu caí na besteira de falar que eu tinha levado um maço de cigarro. Só que eu só podia fumar lá fora do hospital. Fora, gente. Não na área lá, tipo jardim tudo. Tinha que ser lá fora do portão. Entendeu? E não tinha como porque eu tava esperando o aplicativo. Entendeu? E aí não podia fumar. Chegou em casa, ele já ficou na cadeira. Já fumou dois cigarros. E aí quando foi, depois eu fui na feira. Quando voltei, o menino falou assim. Ai, o Raimundo caiu. Pronto. Pronto. Aí a senhorinha, a sogra da minha amiga, tava saindo daqui de dentro do quintal, que eu já tinha vindo ajudar. Pra levantar ele. Entendeu? O irmão dele ficou bravo. Falou, não é pra dar cigarro mais esse pra ele não. O cigarro dele tá ali em cima da mesa, ó. Tá vendo? Aí falou, a gente não vai dar mais cigarro pra ele não, que não sei o que. Mas o homem fica bravo, nervoso no quintal, entendeu? Eu era capaz até dele fugir de novo, como uma vez ele fugiu. Tá? Então é isso. Eu vou fazer aqui as coisinhas aqui. E aí o que eu vou fazendo eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Até já, já. Tchau. 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 Tchau Tchau gente, ó, aqui eu coloquei um pouquinho de feijão, coloquei um pouco de couve pra ferver, né? Já fiz aqui o meu macarrãozinho, ó, tá vendo? Eu fiz o macarrão, alho e óleo, alho, óleo, coentro, cebolinha, aí tem um pouquinho de tempero baiano, tá? E tem açafrão, por isso que ele tá amarelinho, e joguei uns coentinhos por cima, tá? Aqui o que que a gente tem? Fígado, né? Fígado de galinha, e aí tem mandioquinha, tem mandioquinha, couve também, tá? E eu coloquei uma cenourinha ralada, tá? Eu tava ralando a cenoura aqui que eu vou, eu tenho o arroz pronto, então o que que eu vou fazer? Vou refogar alho, cenoura, cebolinha, coentro, entendeu? E aí vou colocar o arroz pronto aqui pra dar aquela temperadinha, sabe? Tipo, como ele tá branco e tudo, e eu fiz de ontem à noite pra janta e sobrou pro almoço, e aí tem um pouco ainda, eu não vou jogar fora, né, gente? Nem a pau, não é porque a gente tá com a dispensa assim lotada, ó, graças a Deus, ó, que a gente vai jogar as coisas fora não, entendeu? E aí aqui eu já tenho o meu coentinho lavado, aqui, ó, o arroz pronto que tem, tá vendo? Aqui o que que eu tenho? Feijão, né, que eu mostrei pra vocês, eu coloquei feijão com couve pra cozinhar, tá? E é isso, e agora eu vou temperar o meu arroz, tá bom? Bom dia, gente, outro dia por aqui, tá? Mas hoje eu só vim encerrar o vlog de ontem, tá? Ontem eu fui no... A gente foi no Carrefour ontem à noite, né? E aí a gente comprou, é fralda, né? Compramos um pacotinho de fralda ontem pro meu sogro, tá? Porque ele tá fazendo um xixi na... Na cama, né? Eu já troquei duas vezes, gente, e aí eu coloquei fralda agora, coloquei o plástico, o plástico que eu coloco na cama de José pra não vazar, coloquei lá também pra ajudar, entendeu? E como é que fala? Só que o que acontece? Se tiver alguém pra levar ele, ele faz xixi, como ele tá muito fraco, e aí ele fica meio que, tipo, tremendo. Ele anda todo se segurando nas paredes, sabe? E aí, ontem, de tudo que ele comeu daquela comida, ele só comeu o fígado, gente. Macarrão, arroz, tudo, ele comeu só o fígado, entendeu? Então, hoje ele queria carne de porco cozida com pão. Pão é pra eles, tipo, o que eles falavam do Ceará, não sei se todas as pessoas do Ceará, tá, gente? Eu tô falando porque a minha sogra falava. Pão, eu achava que era pão, mas não era, era farofa de cuscuz, tá? E aí, só que não dá pra mim fazer agora, né? Eu tirei o peito, o famoso peito de boi que ele queria, né? Deixei ali pra descongelar, falei pra ele que eu tinha comprado o peito de boi, ele falou assim, então deixa, pode fazer isso. Só que tá congelado. A gente vai almoçar o que eu fiz ontem pra janta, e quando for à noite pra janta, eu faço o peito de boi, entendeu? Só que eu não vou dar só o peito de boi com comida. Então, porque ele vai comer sua carne, entendeu? Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou ter que bater no liquidificador e colocar a carne desfiada, porque senão ele vai comer sua carne, tá? E é isso. Compramos danone ontem pra ele, acabou de tomar. Fumando, ele só vai se a gente levar e olha lá, entendeu? Pra você fazer, deixa eu dar um traguinho, entendeu? Então, ele não tá aguentando levantar, fumar também, sabe? Então, a gente tá fazendo o máximo que a gente pode. Aí, eu comecei a dar os remédios dele, as vitaminas de novo, entendeu? A irmã dele chegou agora, acabei de colocar umas roupas no varal, as lençol, cobertor, como ele não tem muito, e tem dias que aqui tá frio, tem dias que tá quente e a gente tá no inverno, né? Aí, já deixei, tipo, tudo no varal ali, tô lavando mais uma remessa pra me estender, tá bom? Vou subir já já pro salão, tá? E aí, minha casa vai ficar assim, ó, louça pra lavar, tá vendo? Roupa pra dobrar, a única coisa que eu vou dobrar ali vai ser as toalhas, entendeu? E levar. As camas, a Júlia já arrumou, ontem eu passei uma vassourinha só, entendeu? E é isso, quando eu chegar, eu faço as coisas. A casa dele tá arrumada, entendeu? E é isso, tem que tá só jogando uma água, uma candida com desinfeitante no banheiro, porque ele tá com duas fraldas, gente, duas fraldas, e mesmo assim, ele coloca o piu-piu pra mijar, acredita? E ele mijou tudo pra cima, chegou no banheiro, eu quero mijar no banheiro e foi. Chegou lá, mijou tudo pra cima, entendeu? Então, eu vou ver se eu tiro, tirar a fralda, o rei não tem ninguém aqui, ninguém assim, gente, pra levar no banheiro. A gente não pode parar a nossa vida, eu trabalho, não posso parar a minha vida, entendeu? Os irmãos dele também, vem a irmã dele, o irmão dele dormiu com ele ontem, mas às vezes a gente vai ter alguma coisa de fazer, tá? Pois é, por aqui, depois eu volto com outro vídeo, tá bom? Beijo, tchau, até o próximo vídeo.